Oi pessoal, hoje a dica sobre como volear quando uma bola vem baixa. É importante que a cabeça da raquete venha o mais alto possível dentro da situação e é fundamental que você flexione bem as pernas para você conseguir fazer o voleio mais ofensivo possível. Então é isso aqui. Agora eu vou fazer um exercício para mostrar um pouquinho para vocês como trabalhar isso. Primeiro você começa lançando só com a mão e tentando manter a mão mais alta possível aqui e flexionando bem as pernas. Depois a mesma coisa com a raquete, recebendo a bola fraca e tentando manter a cabeça da raquete mais alta possível e bem flexionado. E por último, com bola normal, fazendo o mesmo movimento. Bom, é isso galera. Tchau, tchau! Tchau!